Guarde isso com você, nem todo conforto é de Deus e nem todo conflito é do inimigo. Em determinados momentos da nossa vida, Deus nos tira da zona de conforto e nos encaminha para a zona de chamado. Assim como aconteceu com a vida de Abraão, ele precisou sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus o haveria de mostrar. Ele saiu de uma zona de conforto e entrou em uma zona de propósito. E existem conflitos em nossa vida que Deus permite que aconteçam para que algumas pessoas saiam da nossa jornada, para que uma nova temporada se inicie. E está tudo bem, porque nem todo mundo que começa com você termina com você. Mas o inimigo sabe que nos momentos de transição é o momento onde você está vulnerável, porque às vezes paira dúvidas na tua mente. E é nesse momento que ele cria uma prisão tão confortável para que você não tenha coragem de dar o próximo passo, porque o próximo passo é desafiador demais. Então, fique com o chamado de Deus, por mais que seja desconfortável. Que Deus te abençoe.